Oi gente, é mais um Plantando Sem Frescura. Hoje eu vou falar sobre pulgões. Olha a infestação de pulgões que está nessa planta. Por que que dá essa infestação de pulgões? Muitas folhinhas mortas e o local que ela está não é muito adequado para ela. É e não é. É mais para os pulgões, porque podem ver. A planta está bonita, apesar dela estar virada para um lado só. Depois eu vou explicar o porquê. Essa outra não está bonita, apesar dela não estar virada para um lado só. Você pode ver que o desenvolvimento das folhas não está adequado. Por que? As plantas, gente, quando elas ficam em um ambiente aberto, Igual as que ficam no cactário, elas ficam expostas a muito sol, a chuva, a todos os interpérios da natureza. Aqui só tem o sombrite para quebrar um bocado da incidência solar. Essas plantas que estão no cactário, elas não sofrem com pulgão. Por que? Porque vem a chuva, jogam uma água pesada nela, lavam elas. Vem o sol muito quente e acaba com os pulgões. Já aquelas plantas ali, olha onde que elas ficam. Lá na varanda de cima. Por isso que tem uma que está virada para um lado só. O lado onde bate mais sol. Essas plantas não gostam muito de água nas folhas. Aí eu coloquei elas na varanda. Porque se ficar chovendo, eu aguando com mangueira. Que é a do cactário, eu aguo com mangueira. Aí o que acontece? Quando você aguas as plantas com mangueira, você acaba tirando esses bichinhos nojentos. O sol e a chuva acabam de fazer o trabalho. Essa é uma suculenta astra. Quando elas ficam na varanda, gente, não tem essa possibilidade. A água que a gente joga, a gente joga com uma vasilha, ela cai no substrato. E para onde que vai? Só para o substrato. Não entra em contato com esses bichinhos nojentos, que são os pulgões. E ela está muito infestada de pulgão. Vocês podem ver todos os lados. Muito pulgão. Olha só, nas beiradas, eu vou falar o procedimento, vou mostrar o procedimento que eu faço. Que é o melhor que vocês podem fazer sem medo. Plantando sem frescura. Esse fungo preto aqui é por causa dos pulgões. Os pulgões sugam a seiva da suculenta. E o excesso de açúcar que tem faz com que os pulgões apareçam. Com que os fungos apareçam. Eles aproveitam esse resto de açúcar que os pulgões não aproveitam. Eles aproveitam. Aí dá essas manchas aí. Mas isso é fácil de resolver, gente. Eu vou mostrar uma técnica que eu uso. Muito fácil. A gente tem que sempre ficar de olho nas plantas, né, gente? A gente nunca pode deixá-las meio abandonadas. Como o serviço está meio apertado, não deu conta de eu ver. E quando eu vi, estava desse jeito. Mas é fácil de resolver. Pode ver que a planta está bem forte e bem resistente. Primeiro, você vai arrancar todas as folhas velhas que estão aqui. Com a mão mesmo, gente. Sem frescura. Não precisa de poluvinha. Não precisa de popincinha. Nem nada. Puxa, arranca, joga fora. Assim mesmo. Tem a velhice, ó. Todas as folhinhas, você vai arrancar. Depois, você vai ver que legal, gente. Ó, arrancou tudo. Está limpo? O que eu faço agora? Gente, vocês estão se inscrevendo no meu canal? Vocês não estão se inscrevendo. E quando escreve, não ativa o sininho. Aí o YouTube não manda para vocês. Se o YouTube não manda para vocês, eles não mandam para ninguém. Se não manda para ninguém, eu vou desanimar e vou parar de fazer vídeo. Diz aí nos comentários. Vocês gostam dos meus vídeos? Se gostam, me ajudem, gente. O que é que custa se inscrever no canal? O que é que custa dar um joinha, fazer um comentário? Qualquer coisa. Porque senão o YouTube não manda para ninguém. Tem um mutoeiro de inscrito. Mas não tem nada e o YouTube acha que ninguém quer, que ninguém gosta. Então, me ajuda aí, hein, gente. E não se esqueça, se alguém quiser, tem mais 300 variedades diferentes de cactos e suculentas sem pulgões, hein, gente. Sem pulgões. Essas da varanda são as minhas matrizes de coleção. Claro que eu vou aproveitar todo o espaçozinho que eu tenho, né. Você acha que eu vou perder aquela varanda enorme ali? Claro que eu não vou. Então, eu vou aproveitar o espaço todinho para colocar suculenta. Mesmo que dê mais um pouquinho de trabalho. Então, voltando na história. Vou colocar as duas no chão. Sem dó, hein, gente. Vou ligar a mangueira. Vou pôr numa pressão moderada. Vou dar uma controlada aqui. Não pode ser muito fina, que não vai adiantar. Não pode ser muito grossa, senão vai quebrar a suculenta. Joga a água com vontade, gente, ó. Lava mesmo. Os pulgões vão soltando. E olha que legal. Eles vão soltando. Eles boiam. Quando eles boiam, eles vão caindo. Olha, tá vendo esses branquinhos aí? É os pulgões que vão caindo. O chão fica cheio de pulgões. Depois é daqui e eles morrem. Todas as duas, ó. Lava bem lavada, suculenta, sem medo. Tá em perigo não, gente. Pode jogar água. Quando chove, fica uma semana na chuva. Você só não pode fazer isso direto. Porque como elas ficam na varanda, o substrato vai ficar muitíssimo molhado. Mas aí você deixa ela secar um pouquinho. Controla aqui. Você deixa ela secar um pouquinho. Deixa no sol. Tá controlando, hein, gente? Controlando. Vocês deixam elas no sol. O substrato secar. Depois vocês colocam ela no lugar de novo. Rapidinho resolve o problema, ó. Pode lavar. Nossa senhora, essa mangueira tá me aborrecendo hoje. Ó, pode jogar bem por baixo. Debaixo de todas as folhas. Subir com ajudar, né? Debaixo de todas as folhas. Pode jogar com vontade. Porque os pulgões têm que sair. Não tem jeito. Quanto mais você tirar os pulgões, melhor pro resultado. Você abre suculenta, joga a mangueira entre todas as folhas. Se quebrar uma folhinha não tem perigo, não. Não precisa ficar desesperado. Tirou, vira o vaso. Joga em cima pra tirar essas manchas pretas que isso aqui é o fungo. Olha que legal. Deixa o vaso meio tombar. Ó a quantidade de pulgão que tá saindo aqui do vaso, ó. Esses branquinhos que tá boiando aqui é todo pulgão que tá saindo. O chão fica lotado de pulgão. Deixa eu ver se eu consigo fazer uma gambiarra aqui pra facilitar a gravação e mostrar aí. Olha só, gente. Vocês levantam a suculenta. Olha a água que sai. Como é que tá cheia de pontinhos brancos. Isso tudo é pulgão. Suculentos de varanda geralmente têm que ter mais atenção com os pulgões. Mas nada tão complicado de se resolver. Vou mostrar o remédio que eu uso e o jeito que eu uso. Lava mesmo, gente. Ó, isso tudo branco é pulgão que tá saindo. Não adianta você vir e colocar o remédio se você não fizer isso primeiro. Por quê? Porque o remédio não vai conseguir atingir todos os pulgões. Então você vai ter que ficar pôndo o remédio direto até entrar em contato com os pulgões. Porque o remédio só vai matar a não ser que você arrume um remédio sistêmico. Aí é mais complicado. Porque os remédios sistêmicos ele vai pra... Como se diz? Vou explicar do jeito mais fácil. Corrente sanguínea da planta. É lógico que a planta não tem sangue. Tô só explicando do jeito mais fácil. Ele vai pra seiva da planta aí o inseto vai picar a planta e vai morrer. Só que esses aí gastam receita de agrônomo. Os remédios são caros. Geralmente são vidros grandes. Então é mais complicado de se conseguir. Você lavou no suculento sem medo todos os cantinhos porque aí a mangueira vai pegar com mais facilidade todos os cantinhos. Lavou? Você viu que não tem? Olha só. Você levanta porque sempre tem algum. Depois eu vou mostrar o chão como é que tá repleto de pulgão. Isso você tem que fazer de vez em quando, né gente? Não esqueça que você tem que olhar as plantas que estão do lado porque senão os pulgões que estão nas plantas do lado vai voltar pra essas aqui. Então quando você fizer você faz em todas de uma vez. Porque o pulgão vem no vento, vem no ar. Um pulgãozinho que vem começa a se multiplicar. Aí faz uma infestação. Depois que você limpou tudo bem lavado, sem dó mesmo, você joga a água que ficou no vaso fora, sem dó mesmo. Fecha a mangueira porque a água tá cara, você não pode ficar gastando água à toa. Olha só esses pontinhos brancos. Tudo isso aí é pulgão que saiu dali. Aí eu vou utilizar o quê? Esse remédio aqui. Colosso. Mas você pode usar barragem, você pode usar butox, você pode usar qualquer remédio. Isso você encontra em casas agropecuárias. Eu meço na seringa pra não ter desperdício. É mais ou menos 1 ml por litro de água. Depois que você lavou a suculenta, mediu, você coloca num borrifador. Mesmo borrifador que eu já usei pra coxonilha de carapaça. Coxonilha de carapaça é outra técnica, hein gente? Assiste o meu vídeo lá. E tem que ter um substrato forte. Eu tenho vídeo de substrato. Então eu tenho um monte de vídeo. Então se vocês forem me acompanhar, vocês vão ver as experiências que eu faço pra vocês verem como é que é bom. Vou jogar, mistura bem, vou jogar o remédio com vontade mesmo. Gente, pode deixar entrar, infiltrar na terra. Joga na volta do vaso também. Levanta as folhas. Não é bom ficar encostando a mão nesse nome, depois você lava a mão que esse remédio não é tão perigoso assim também. joga no substrato pra matar todos os pulgões que estão no substrato também. Esse remédio serve pra coxonilha de raiz também, hein gente? Ele entra em contato lá com a coxonilha de raiz e mata elas. Então se tiver, acaba o problema de uma vez só. Vai jogar, vai deixar na sombra essa planta. Depois você deixa secar, você deixa ela no sol pra escorrer esse excesso de água que tá nela. que aqui foi bastante água. Uma outra é a mesma coisa. Você vai jogar, lavar, igual lavei, e jogar bastante. Essa daqui eu não vou voltar com ela pra varanda. Eu vou deixar ela aqui embaixo porque ela não gostou do local. Gente, vocês tem que ver o local que as plantas estão. Se vocês verem que ela começa a atrofiar, que ela começa a sentir, vocês trocam de lugar. Não deixem elas muito tempo porque senão vocês vão perder a planta. Eu descuidei um pouquinho, fui ver que a planta não gostou do local. Não se esqueça de jogar na parte de baixo das plantas também, hein, gente. Joga mesmo com vontade nas partes de baixo da planta pra pegar. Se não entrar em contato o remédio com os pulgões, não vai matar. Pode jogar sem medo. Perigo não. Pode jogar que não mata não. Quem viu o vídeo de mata-mata, todo mundo ficou assustado, mas viu que funciona. Muita gente agradeceu porque resolveu o problema. Então, gente, esse é mais um vídeo do Plantano Sem Frescura com Flávia. Até o próximo. Tchau!